Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje tá muito legal. Hoje, o vídeo de hoje vai ser um vlog e eu vou no cinema com o meu irmão e a minha tia, gente. Mas o vídeo não é especial por causa disso. É porque hoje eu tô estreando a câmera do meu celular novo, gente. E aí, vocês perceberam alguma mudança do meu celular antigo pra esse daqui? Eu tô percebendo bastante mudança e eu espero que vocês estejam percebendo também a mudança porque a qualidade dos vídeos agora vão ficar muito, muito melhores, gente. Não só dos vídeos, mas dos temas dos vídeos vão ficar incríveis, gente. Eu espero que vocês gostem muito. E hoje eu vou começar o vlog aqui mostrando o meu lookinho, gente. Em São Paulo está muito frio. Então eu separei ali um lookinho, ó, bem quentinho e super lindo que é do jeito que a gente gosta, né, gente? Então, mas antes de começar o vídeo, deixa aquele, ó, super like pra ajudar a gente aqui no engajamento do vídeo. Deixa aí a sua avaliação pra ver se você gostou do vídeo. Pra mim saber se vocês gostaram do vídeo. E se inscreve no canal aí também, porque vai me ajudar bastante a crescer aqui, gente. Pra gente ter uma família muito maior aqui no YouTube. E também seguir nas minhas redes sociais pra gente se tornar uma família muito grande não só aqui no YouTube, mas nas outras redes vizinhas, né, gente? Se vocês conhecem as redes vizinhas, vão estar aí. Se você tem, vai lá me seguir. Então, sem relação, bora começar o vídeo. Gente, esse daqui vai ser o meu lookinho que eu vou usar hoje. Ele é bem quentinho. Esse vestido aqui, olha, que eu acho que vocês já me viram aqui no YouTube. Se não, quem me segue lá no Instagram viu que eu tenho várias fotos com ele. Com esse vestido aqui, que ele é super quentinho. Olha, gente, ele é bem peludinho por dentro. Eu vou com essa scrunch aqui. Eu peguei outro scrunch, mas aí eu acabei mudando, gente. Eu vou com essa daqui do Now United, que eu amo de paixão. E pra quem me acompanha no Instagram, vai saber de quem eu ganhei essa scrunch. Gente, tá vendo, gente? Como é importante me seguir lá nas minhas redes sociais. Porque você fica sabendo tudo em primeira mão, gente. Antes de eu postar aqui no YouTube. Então, ó, vai me seguir lá. Aí, ela tem aqui essa toquinha. Super fofa. E tá vendo essa listurinha aqui, gente? Essa fitinha que tem aqui. Uma cor coralzinha, rosinha. Eu tenho um tênis que é da mesma cor. Eu vou pegar aqui pra vocês. Que é esse daqui, que tá bem sujinho. Porque eu uso muito ele, gente. Ele é da Twine, pra quem quer saber. E ele é muito lindo. Ele é de cano alto. Tem esse brilho aqui. Essa fita holográfica. E esse coraçãozinho cheio de brilho, gente. Olha que lindo. E, ó, é da mesma cor. E eu até esqueci de falar pra vocês. Que filme que eu vou assistir, né, gente? Eu vou assistir o novo filme do Jurassic World, Domino, gente. Gente, a gente vai assistir esse filme. E se der, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês lá dentro do cinema. Então, agora, deixa eu me trocar, senão eu vou ficar atrasada, gente. Gente, vou almoçar primeiro. Depois eu vou terminar de me arrumar. Mas como a sessão é de tarde, eu vou almoçar primeiro, gente. Depois eu vou escovar o dente, arrumar o cabelo. Meu cabelo já tá meio que arrumado. Eu só preciso fazer um penteado, colocar um acessório. Passar um batonzinho, né? Então, primeiro eu vou almoçar e depois eu vou voltar a me arrumar, gente. E a gente já escoveu os meus dentes. Terminei de comer, escovei os meus dentes. E agora, vou terminar de me arrumar, né, gente? Pessoal, muita gente me pergunta se eu uso maquiagem. E não, gente. Eu não uso maquiagem. Eu não gosto de usar maquiagem. Eu já pentei, já passei algumas coisas. Mas, gente, não gosto de usar. Então, a maquiagem, assim, que eu passo, é só o batom. Agora, no frio, eu tô passando o batom de cacau. E depois eu venho passando outro batom pra os meus lábios ficarem bem hidratados. E, gente, eu não passo corretivo, blush, nem nada. Eu tenho essas coisas, mas eu não gosto de usar. Quem usa é mais a Mami. Mas eu não gosto de usar, gente. Bom, eu passo primeiro o batom de cacau. E depois eu passo esse batomzinho aqui, que ele é vinho. Mas, na boca, ele fica bem clarinho, gente. Se não passar muito forte, ó. Arrasta assim. E fica bem clarinho. Parecendo lip tint, gente. Vocês lembram que antes eu usava muito lip tint? Então, o lip tint tava me dando alergia. Então, eu tive que parar de usar. Aí, a Mami comprou esse daqui pra mim. E olha, gente. Fica parecendo lip tint. E a boca fica super hidratada. Aí, agora eu vou passar um fedosurante. Mentira, gente. Desodorante. Eu gosto desse daqui. Que é de vanilla, gente. Que é baunilha. Ele é muito cheiroso. Vou passar aqui, né? Pra não ficar perdida. Passar no outro lado. Pronto. E agora eu vou passar um creminho. Creminho. Meu Deus, gente. Minha adicção esses dias. Estão ótimas. Ótimas. Meu Deus, gente. Plural. Ai, ai. Minha adicção tá ótima esses dias, né, gente? Vamos passar aqui. Passar na mão, né? Pra não ficar hidratada. Vamos passar aqui. Aqui. Fui. Pronto. E, gente, ó. É o conjuntinho. Eu adoro. Que é o conjuntinho. É o mesmo cheirinho. Aí. Agora eu vou colocar o scrunch. Eu tirei aqui o tab. Vou colocar essa daqui pra combinar. E as pulseiras também. Eu vou tirar essas daqui. Porque faz dias que eu tô com elas. Então eu vou tirar. E vou colocar essas daqui, ó. Uma dessa. E uma dessa daqui, ó. Ai. Esses dois, gente. Não sei se vai combinar. Mas só pra um pretinho. Ah, não. Vou colocar essa daqui que não tem nenhum detalhe dourado. Porque eu tô sem detalhe dourado. É do mesmo kit dessa daqui. Aí eu vou usar essas duas aqui pra ficar bonitinho, gente. Pronto. E a scrunch pra combinar, né, gente? Agora eu vou passar um perfuminho. Eu vou passar. Eu já mostrei pra vocês. É o meu perfume preferido. Que já está acabando. Que é esse daqui da Victoria's Secret. Que eu adoro. E faz tempo que eu não uso também. Que tá acabando já, gente. Ai, ai. Gente, eu faço assim. E passo. Ai, que cheiroso, gente. Que cheiro gostoso. Maravilhoso, gente. Muito bom. E pronto, gente. Agora eu só tenho que fazer um penteadinho. Eu não passo prancha. Em mim mesma. Porque eu posso me queimar. Então o que que eu faço, gente? Eu faço um penteado bem básico. Assim. Eu puxo uns cabelinhos aqui pra trás. Faço tipo um topetinho, sabe? Assim. Veio assim se tá bom. Pego esse daqui. E faço assim, gente. Olha. Esse daqui ficou feio. Mas eu vou prender aqui e arrumar direitinho. Arrumar direitinho. E pronto, gente. Olha como que fica bonitinho, ó. Fica super lindo, ó. Eu adoro. Da cor assim, gente. Vamos correr? Porque eu já estou atrasada. Então vamos lá, gente. Gente. Vou pegar minha bolsa. Eu esqueci de pegar minha bolsa. Então vou pegar agora a minha bolsa aqui. Gente. Tinha outras opções. Mas eu vou com essa daqui. Ela é preta, básica. E eu vou com ela, gente. Vou com ela. E vou colocar as minhas coisas aqui dentro. Gente. Tem um papel aqui. Um lenço. Meu Deus do céu. Pessoal, já estamos aqui dentro do carro. A caminho do cinema, gente. Então quando chegar no cinema, eu mostro pra vocês. Música 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 Gente. O filme acabou. E foi muito, muito, muito legal, gente. Foi maravilhoso. Eu amei demais. Música Pessoal, eu já saí do cinema. E, gente. Eu amei demais o filme. Gostei muito. E recomendo pra vocês assistirem. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele super like. Se inscreve no canal pra você que não é inscrito. E ativa o sininho das notificações. Pra ficar por dentro de todos os nomes aqui no canal. Beijos. Tchau. Cadê o Enzo? O Enzo. Diga, vai pra galera que me ama. Um beijo no coração de casa de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.